Obrigado. 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 O requerimento do plenário está em discussão. Tem a palavra o autor Cristiano Lopes. Bom dia, senhores vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e pelo Facebook da Câmara Municipal. Hoje estamos dando um passo muito importante aqui na Câmara Municipal, mostrando uma responsabilidade muito grande dessa instituição, participando desse momento de muita dificuldade que o país vive, não diferente aqui da nossa cidade, no sentido de cuidar dessa epidemia que acontece então em todo o mundo. E as consequências dessa nossa reclusão, desse nosso convívio social já dentro das nossas casas, evitando e tendo possibilidade de irmos aos nossos trabalhos, de irmos ao nosso convívio social, esta Câmara Municipal com muita responsabilidade então cria esta comissão especial para cuidar e direcionar, orientar e fazer o papel dessa legislatura no sentido de estar próximo da comunidade, no sentido de unir forças com o poder público municipal executivo e de todas as outras instituições necessárias para que possamos dar início a um trabalho de recuperação da economia do município de Jundiaí. Muito importante salientar que esta comissão tem o papel claro de podermos levar todo o conhecimento das instituições municipais envolvidas, não só no nosso comércio, mas também como desta casa, no sentido de poder agregar e planejar o nosso futuro econômico, aquilo que nós estamos aguardando e precisando. Nós temos uma economia através do comércio de pequeno e médio, através dos nossos autônomos, que é muito pujante na nossa cidade, porém, num momento muito crítico, num momento muito difícil, todos estão passando por dificuldades no sentido de não estar com seus negócios abertos. E, nesse momento, então, estamos encaminhando aqui para a votação desse plenário, a existência dessa comissão, onde possa dialogar e debater com os seus comércios, com as pessoas envolvidas dentro do comércio municipal, para que, assim que o problema da epidemia esteja já dando sinais de que nós possamos estar recuperando a parte econômica, nós temos que estar planejados e preparados para adquirir um novo espaço, um novo comércio, que aqui vai acontecer. Então, é uma comissão que fará todo o seu trabalho intenso, como tem já feito, junto com a epidemia na questão da saúde, através da Comissão de Saúde, e agora na parte econômica, aqui envolvendo cinco integrantes, cinco membros dessa comissão, mas que todos os vereadores estarão participando efetivamente, levando e trazendo informações importantes para a recuperação da nossa economia. Então, por esse motivo, a gente fez esse requerimento, criando, então, a comissão. Fica aqui o meu agradecimento à presidência e à mesa diretora por ter aceito esse requerimento, abrindo uma extraordinária, mostrando a importância que tem essa comissão e o seu importante papel que ele possa fazer perante a economia municipal. Fica aqui os nossos agradecimentos e espero que todos estejam de acordo e que votem favoravelmente a esse requerimento. Obrigado, presidente. Requerimento continuando em discussão. Tem a palavra o vereador Douglas. Bom dia, senhores vereadores, todos que nos acompanham de casa. Em primeiro lugar, parabenizar o vereador Cristiano Lopes por essa iniciativa de criarmos aqui na Câmara uma comissão especial para dialogar com a sociedade como um todo diante dessa situação da pandemia em nosso município, mas, principalmente, ampliando o leque de atuação na questão daquilo que abrange todo o desenvolvimento social e econômico do nosso município. E aqui eu gostaria apenas de fazer o registro que esta comissão não coloca em detrimento nenhum desenvolvimento, nem tampouco contrapondo aquilo que é a orientação da saúde pública municipal. Apenas nós queremos dialogar com todos os entes para que a gente possa chegar a um consenso, ainda que na retomada dos trabalhos, do comércio, da indústria e a normalidade da coisa, como o próprio presidente disse, nós não retornaremos à vida como ela era antes. Então, nós precisaremos dialogar para, sim, criar meios possíveis para que todos nós possamos ter uma condição de sobrevivência, com os recursos que são necessários para manter o lar das pessoas com dignidade, porque nós não poderemos ficar eternamente dependendo do Estado para que ele promova aquilo que é próprio do desenvolvimento da célula principal da sociedade, que é a família. Então, eu me coloquei à disposição para participar dessa comissão, para poder acompanhar todo esse trabalho que será desenvolvido aqui pela Câmara Municipal de Jundiaí, com parceria de todos os vereadores. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. O requerimento continua a discussão. Tem a palavra o vereador Albino, depois o vereador Marcelo. Eu acredito que é de suma importância se criar essa comissão, porque ninguém sabe quando vai terminar essa pandemia, ninguém sabe quando vai terminar esse decreto do governador também, que está se estendendo, dia 22 agora termina, mas aí a gente não sabe se ele vai continuar também a se estender em todo o Estado de São Paulo, se ele vai estender a data desse decreto. Então, sim, essa comissão é importante para que todos os casos sejam discutidos. Casos pontuais, como eu acabei de falar agora há pouco, a respeito do barbeiro, cabeleireiro, porque a economia realmente não pode parar. Ela tem que seguir o seu ritmo, com regras de saúde, de proteção a todos, mas também não se pode parar um monte de atividades que hoje estão fechadas, que não causam risco nenhum. Você pega uma funilaria mecânica, por exemplo, o funileiro está lá trabalhando na sua oficina e hoje ele não pode trabalhar. Então, uma oficina de funilaria, por exemplo, ela não pode trabalhar. No caso de manutenção da mecânica, sim. Então, eu acredito que é muito importante essa comissão, para que se estude todos os casos pontuais que venham aqui os representantes dessas categorias comerciais, para que se discutam amplamente aqui nessa Câmara, para a gente levar até o Poder Executivo, para ver as medidas que vão ser tomadas daqui para frente. Porque se nós tivéssemos uma certeza que agora, dia 22, terminaria esse decreto do governador do Estado de São Paulo, seria muito simples. Mas não, isso pode se estender há muito tempo. E, como eu estou dizendo, muitas atividades que não têm risco para a saúde da população e para seus funcionários, têm que continuar. Nós temos que debater isso com critério, trazer o pessoal da saúde para se discutir, o pessoal da vigilância sanitária, os infectologistas, e principalmente os comerciantes, os industriais, enfim, toda a população. Acho que tem que ter representante, então, nessa comissão, de todos os setores da cidade, de todos os segmentos, e ouvindo todo mundo. Então, são essas minhas palavras, da importância da criação dessa comissão. Questão de ordem do presidente. Questão de ordem do Marcelo Roberto Gastal. Obrigado, senhor presidente. Também entendo oportuna a criação dessa comissão pela Câmara Municipal, uma vez que todos nós aí, tenho certeza que tem sido, inclusive, cobrado, principalmente pelos comerciantes, em relação a como, quando voltará, enfim, a participação da Câmara é imprescindível nesse momento. Nós temos aí a responsabilidade, uma vez que, de uma forma geral, nós estamos aqui representando, sim, essa população, e, de uma forma mais incisiva, através dessa comissão, poder dialogar com o Executivo, de que forma podemos estar encaminhando essa situação. Não podemos deixar, sim, a questão da saúde pública, que eu acho que é a principal atenção que nós devemos ter, mas a questão econômica também pode acabar gerando problemas, inclusive, nos próprios sistemas de saúde. Então, a formação agora é necessária, e eu também coloco à disposição para participar dessa comissão, para que possamos fazer esse canal aí, junto com os comerciantes e o Executivo, e pensarmos o que vamos fazer daqui para frente. Como que será feito? Não podemos simplesmente abrir e declarar o Estado resolvido e voltado ao normal, mas sim uma preocupação imensa, que é a questão de fazer de uma forma sistemática e, principalmente, gradativa. e a participação, até porque nós, nesse momento, precisamos, principalmente, levar a informação e a informação correta às pessoas, porque nós sabemos que, infelizmente, tem muita gente aí se utilizando de meios até duvidosos e de uma forma politiqueira ao que está acontecendo no nosso país e aqui na nossa cidade não é diferente. Obrigado, senhor presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, eu gostaria de ter a palavra. Continua em discussão, requerimento. Pode ser. Tenha a palavra. Senhor presidente, eu votarei favorável à questão dessa comissão, mas aqui eu faço a minha ponderação referente à questão da saúde pública na cidade. Nós estamos preocupados com o comércio, que é importantíssimo, mas temos que avaliar a questão da saúde. e lá atrás, há 30 dias atrás, nós não conseguimos criar, como você mesmo disse, o senhor mesmo disse, não conseguimos criar a comissão especial para discutir e acompanhar a questão do Covid na cidade, porque não tinha sessões. Mas isso é muito complicado a gente não ter essa avaliação. Dois pesos e duas medidas. Então, eu faço esse apelo. Inclusive, eu falo também, nós temos a frente parlamentar de emprego, qualificação profissional e renda. Estou aqui convocando para a primeira reunião pública. Nós já convidamos o SEBRAE e algumas instituições. E gostaria que a primeira reunião pública fosse sobre isso, porque o pequeno comércio está pedindo isso. E nós já falamos com os comerciantes, alguns comerciantes da cidade, o pequeno comerciante, já falamos com o SEBRAE, já falamos com a Prefeitura sobre essa reunião pública. E eu gostaria que a primeira reunião fosse sobre emprego, qualificação profissional para aquela pessoa que tem o seu comércio, vende bolo, o cabeleireiro, que ele está com muita dificuldade em sobreviver. Então, precisamos discutir isso sim. Mas aí, isso também entra em conflito com a própria frente parlamentar, que já existia. Então, eu peço que essa reunião pública aconteça e votarei favorável, porque tem os outros comércios que precisam e precisam muito, como nós já apelamos aqui. Mas agora, eu acho um pouco tardio para isso, mas tudo bem. Bom, como foi mencionado, não poderia ficar quieto. Lamento a sua fala, Ed. Me sou obrigado a rebater, apesar da nossa amizade, porque nós estamos vivendo, Ed, não sei se você não entendeu ainda, uma calamidade pública, algo que nós nunca vivemos na vida. E você, na sua fala, acaba desmerecendo a própria Comissão de Saúde, que o senhor faz parte. A Câmara, em nenhum momento, esteve fechada. Nós estamos em um regime especial. A Câmara, a nossa Comissão de Saúde, onde o doutor Ligabó, o presidente, sempre atuou, sempre participou, está em contato com o nosso gestor de saúde a todo momento. Estou errado, doutor Ligabó? Então, nós não íamos criar aqui, voltar a uma sessão para ser votado. Eu fazia parte com o presidente, reportava tudo aos senhores. E o Ligabó, presidente da comissão, a todo momento participou. Então, hoje nós estamos tendo uma extraordinária. O vereador Cristiano, que foi eleito pela população, tem direito de criar aqui. A comissão conseguiu aqui a construção. Vamos ver se vai ter a aprovação necessária. A comissão será formada. Isso não passa por mim. Deixar isso muito claro. e lamentar aqui, porque a gente não está aqui para fazer uma guerra de ego, quem vai aparecer mais. A gente está aqui para ajudar a população, encaminhar as demandas. E isso a gente tem feito desde o início. Os senhores, todos os vereadores, acompanhando, principalmente a Comissão de Saúde, que eu estou acompanhando de perto. Ligabó a todo momento com o secretário, toda hora com o prefeito, com o gestor Parimosk, para levar as demandas, que, inclusive, o senhor faz parte. Está com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Questão de ordem, antes, presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, esse público que está presente, nos assistindo. A gente precisa tomar muito cuidado. Já foi falado hoje, nós estamos entre o isolamento social e a abertura do comércio. Cuidar da saúde e cuidar da saúde física e cuidar da saúde financeira. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem discutida. Não dá para atingir. Esses dois pontos, eles não se cruzam muitas vezes. Então, faz parte dessa comissão, apesar de já termos outras comissões aqui instaladas, como o Ed falou, faz parte dessa comissão achar esse ponto de contato. E saber que nós só somos os receptores e a ponte disso daí. Não vai depender da Câmara Municipal abrir tal comércio ou qual comércio. Eu acho que, particularmente, alguns comércios já têm que ser analisados, barbeiros, cabeleireiros, como foi falado aqui, oficinas mecânicas, como alguém que falou, que algum colega falou aqui, mas não abrindo mão do isolamento social. Atender de porta fechada, com hora marcada, com a higienização competente, porque é muito difícil estabelecer esse equilíbrio da saúde física com a saúde econômica. Foi falado pelo vereador Rogério a morte de muitos CNPJs, além da morte física das pessoas. Então, achar esse equilíbrio é complicado. Vai partir agora dessa comissão, estabelecer esse equilíbrio, o que pode e o que não pode, discutindo principalmente com as autoridades de saúde pública, aqueles que realmente sabem o que pode acontecer. E também, eventualmente, com a Secretaria de Finanças, o que pode ser aberto, o que não prejudique a saúde física das pessoas. Obrigado, senhor presidente, obrigado, seus vereadores. Votarei favoravelmente, mas deixando bem claro que é tão somente um ponto de contato e um apoio para serem encaminhadas as demandas para o Executivo, que é lá que vai ser decidido, para depois que não nos cobrem uma posição. Então, é só encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento de continuidade de discussão. Tem a palavra o vereador Romil, depois o vereador Marcelo Gastão. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, público que nos assiste. Que não tem público, né? O Edi Carlos fez uma fala aí sobre a comissão. Eu acho que o momento agora, eu acho que, quando ele iniciou essa fala, eu acho que ele estava com a razão, só que agora o momento hoje não é mais esse, né? O momento nós estamos falando do comércio, eu acho que você tem toda a razão, hein, Edi Carlos? Quando não foi criado lá atrás, mas agora está a comissão aí, o Cristiano sugeriu, que é importante aqui para a cidade. Eu sei de uma coisa, eu também não vou ser irresponsável aqui para falar, não, vamos abrir os comércios, vamos fazer isso, eu não vou ser irresponsável. Porque a gente vê reportagens por aí, e as cidades que fizeram isso se deu mal. Então, acho que a gente tem que ser bastante responsável com a nossa fala, todos vocês têm uma liderança, têm uma liderança nos seus bairros, e o momento agora é de cautela. Seria ignorante da minha parte? Eu não vejo isso. Quando você vai, que o Luiz, o prefeito, faz uma fala sobre comércio, ele lá está amparado por várias pessoas, seja na área da saúde, seja pessoas de área técnica, e eu acho que é muito importante, é muito importante o comércio ser fechado, mas também tem a questão do cabeleireiro, que atende com hora marcada, com uso de máscara, tudo certo, que eu acho que dá para... Mas aí, a gente também, quando defende um comércio, nós estamos sendo ingratos com o outro, nós estamos sendo ingratos com o outro. Por que o salão não abre e o outro não consegue abrir? Então, eu acho que defender agora a abertura de comércio também é uma irresponsabilidade da nossa parte, porque nós somos ingratos com outros. Então, ah, você quer que abra? Lógico, eu queria que abrisse todos, eu, na minha opinião. Uma parte, vereador. Mas não podemos... Só um minuto, vereador. Mas não podemos também agir com ingratidão com os outros que estão aí pagando aluguel, que estão lutando para sobreviver. Pois não, vereador Alvino? Mas aí é a importância, então, da criação dessa comissão. Ninguém está falando para abrir todos os comércios de uma forma desordenada e sem insegurança. Eu acho que essa comissão é importante para se discutir o assunto, não é abrir todos os comércios, é para se abrir uma discussão em cima de pontualidades. porque não é porque não pode se abrir um supermercado, como o senhor falou aí, o Carrefour está vendendo televisão, vendendo eletrodoméstico, vendendo tudo que, na verdade, é uma loja de eletrodoméstico especializado, ela não pode vender. Agora, se o senhor pega, por exemplo, uma funilaria, que entra uma pessoa lá dentro e deixa seu carro para arrumar, você está punindo desnecessariamente, desnecessariamente. Acabamos de falar sobre o salão de cabeleireiro, dos barbeiros também, que ele pode trabalhar com hora marcada. Então, não é abrir todos os comércios, é ter critérios. E eu acho que essa comissão, justamente, ela vem e entra nessa questão de critérios. É lógico que não se pode abrir todos. Um salão de cinema, por exemplo, é inadequado você abrir em uma época dessa. Uma escola, por exemplo, também é arriscado você abrir em uma época dessa. Mas coisas pontuais têm que ser estudadas. Tem que ser estudado, porque senão você está penalizando uma pessoa que ela não transmite risco nenhum. Ou quase vai, risco zero. Vamos pensar que tem alguma porcentagem? Tem. Mas senão você realmente está penalizando pessoas que não levam algum risco de transmissão. Você está penalizando uma família. Então, eu acredito que essa comissão, ela é importante justamente para se discutir essas coisas pontuais. e ninguém está defendendo uma abertura ampla, geral do comércio. Obrigado, vereador Romildo. Muito boa a sua fala, vereador. Mas, assim, aí nós começamos também a levar para outro lado, entendeu? Nós começamos, por exemplo, se a gente também estudar aqui, tem muitos donos de bares aí que estão sofrendo. Se a gente estudar aqui também que ele pode abrir uma portinha lá e vender a lata fechada, o cara passou lá e pegou a latinha e sumiu, é também, nós estamos defendendo essa classe também. Então, veja como a gente vai entrando. Porque essa mesma pergunta foi um dono de um comércio, de um bar, que falou para mim, eu vou abrir só a porta em cima, não vou atender ninguém, a pessoa que passa lá para pegar uma água, pegar um refrigerante, pegar uma cerveja, ele pode. Então, acho que essa defesa, vereador Albino, como o senhor falou, ela é muito válida a gente debater, sim. É importante estar discutindo. Então, fica aqui minha fala, quero mandar um abraço aí para a dona Ana Morim, que está nos vendo por o Facebook, e a todo o público que nos acompanha por o Facebook. Mas, assim, fica essa fala aí que eu acho que vale a pena se debater, sim, mas com responsabilidade. Não o que o Dória e o Bolsonaro estão fazendo. Discussão e briga política. Não estão nem aí para a população. Essa é a verdade que eu vejo. Muito obrigado, senhor presidente. Só fazer uma correção aqui, o Marcelo Gastaldo havia pedido uma questão de ordem, e eu acabei dando como discussão. Então, está em discussão o requerimento plenário. Tem a palavra o vereador Marcelo Gastaldo. Obrigado, senhor presidente. Acho que a fala do vereador Albino vai, no meu pensamento também, a criação dessa comissão, na verdade, não é ela que vai determinar quais comércios abrirão, e sim trazer essa discussão para que realmente nós tenhamos como passar essa informação a essas pessoas. O que pode, o que não pode, sem dúvida alguma, virá do executivo. Mas nós precisamos participar desse processo, como isso vai ser retomado de uma forma ordenada, de uma forma gradativa. É essa que é a discussão. É justamente para não estar favorecendo um e desfavorecendo o outro. Ninguém aqui pensa nesse sentido. Na verdade, a formação da comissão é justamente para isso, para defender todos os comerciantes da nossa cidade. Porque hoje, até por parte da fiscalização, há uma dúvida naquilo que pode, o que não pode estar funcionando. Tem gente que está meio porta aberta, cabeleireiros trabalhando, de uma certa forma, clandestinamente. Tem gente atendendo. Então, são coisas que não podem ser deixadas de discutir. E trazer com clareza. Eu acho que o papel fundamental e principal dessa comissão é isso, trazer a informação com clareza a esses comerciantes, a essas pessoas que precisam desse acompanhamento. Uma parte, vereador, doutor Legabó. A gente interpreta essa situação angustiante, e entre os dois lados, como bem falam, todos vocês falaram, o Paulo fechou agora também a parte econômica, a parte da saúde financeira, a saúde mesmo. O que acontece? Eu vou dar um exemplo muito claro de como eu vejo. Por exemplo, eu, a partir dessa última segunda-feira, eu voltei a atender no consultório, porque médico vive também do seu trabalho. O que acontece? O que eu tenho visto? Eu marco um doente a cada hora, um acompanhante somente, e peço para vir paramentado e não vir com febre. Se estiver com febre ou febril, não vir. Os pacientes necessitam fazer o atendimento. Então, vai no consultório, o que eu vejo agora? É tudo critério de educação e responsabilidade. Todos chegam paramentados, mantém uma distância adequada na minha secretária, de dois metros, tem uma marca no chão, nem precisa, eles já fazem o distanciamento normal, entram na minha sala de atendimento, o acompanhante não entra, a gente faz o atendimento, eu estou paramentado, forneço máscara para o familiar que não tem, certo? Faço o atendimento, vejo, a gente examina o paciente, depois faz uma limpeza com álcool 70% do estratoscópio, todos os materiais que a gente usou, virou como se fosse um comércio comum de bar, eu limpo a minha mesa com álcool, quer dizer, desde que você tenha consciência, educação e responsabilidade, para qualquer serviço, desde que respeitado as regras básicas atuais, não teria problema nenhum, nenhum, então eu vejo dessa forma, minha mulher fica brava, eu sou grupo de risco, sou hipertenso, tenho 67 anos, mas eu acho injusto, injusto você não poder fornecer o serviço que alguém está precisando, desde que, se respeite regras, tenha educação, e tenha também responsabilidade mútua, em quem atende, em quem é atendido, essa é, obrigado, Obrigado, doutor Ligabó, e a questão do isolamento, foi justamente, em função das pessoas, não perderem o critério, de como agir nesse momento, por isso que houve a necessidade, de se criar o que, regras, de se fechar estabelecimentos, porque por si próprio, esse isolamento, não iria acontecer, essa conscientização, hoje, que nós ainda estamos pedindo, para as pessoas terem, ela ainda não existe, então, por isso que houve a necessidade, de sim, fazer os fechamentos, dos comércios, mas, nós temos que voltar, não tem como, ficar ainda, por tanto tempo, porque, como foi dito aqui, a sociedade, não está, aguentando mais, comércios, estão fechando, por definitivo, não tem mais como, o diálogo, com o proprietário do imóvel, da questão do aluguel, nem todos, tem, a possibilidade, de fazer uma negociação, com os proprietários, desses imóveis, então, a situação, está ficando, muito difícil, então, a participação, nossa, aqui, é mais nesse sentido, de realmente, trazer informação, fazemos a gestão, que de direito, nós temos, junto ao executivo, para que ele possa, de uma forma, mais clara, é que é difícil, é uma situação, totalmente atípica, de tudo aquilo, que a gente poderia, imaginar, de estar vivendo, nesse momento, a maioria, dos meus familiares, são comerciais, estão fechados, alguns, pagam o aluguel, outro, é prédio próprio, mas a situação, de cada um, está apertando, então, nós precisamos sim, e não, atuar pontualmente, e exclusivamente, num segmento, mas, do modo geral, para nossos comerciantes, de Jundiaí, para que possamos, caminhar, buscar alternativa, de uma forma, segura, responsável, com controle, e, principalmente, com muita, responsabilidade, obrigado, senhor presidente. Requerimento, continuem em discussão, em votação. Obrigado. de tudo isso, que a gente conversou agora, o que vai ficar, para a sociedade, que as pessoas, precisam, repensar o modo de vida, de empreendedorismo, como abrir seu comércio, como receber o público, isso seria inevitável, pós pandemia, hoje nós estamos passando, pelo Covid-19, amanhã pode ter outra, então, acredito sim, que nós teremos um marco, hoje, na nossa sociedade, com a vinda, do Covid, que nós temos que nos reinventar, como sociedade, então, acho que é essa mensagem que fica. Com 19 votos favoráveis, está aprovado o requerimento ao plenário, da criação da comissão especial, então ficou a... Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, só a composição ficou, presidente Cristiano, membros Douglas Medeiros, Marcelo Roberto Gastal, do Márcio Peitecostes de Souza e Rafael Antonucci. São os seis membros, os cinco membros da comissão. Questão de ordem, para a gente finalizar, Albino. Eu gostaria de ter, como nós temos a maior bancada também, presidente, de ter um membro do PL aí, nessa comissão. Então, mas os nobres não tinham sido passados, né, Gabriel? Então, a gente não tinha, não foi passado para a gente, a composição da comissão. Mas a questão de ordem, presidente, voltando aí na justificativa de voto, o que se criou, eu acho que essa comissão foi muito bem criada, até mesmo porque, como disse aqui os outros vereadores, a falta de informação que existe é muito grande. E o próprio presidente da República, ele não se entende com os governadores. Como ele não se entende com os governadores, como o presidente da República não se entende com os governadores, a população também não sabe a verdadeira realidade de tudo isso. Tem muitas dúvidas. O presidente da República vem e fala uma coisa, o governador do estado de São Paulo fala outra coisa, o ministro da Saúde fala outra coisa. Então, senhor presidente, tudo que nós estamos vivendo hoje, essa falta de informação, essa falta de informação, foi devido ao não entendimento entre o presidente da República e o governador do estado de São Paulo. É uma briga de ego. E a gente vê que eles estão levando só para o lado político. E isso está errado. Hoje tem que se esquecer a política e pensar na população. Porque a população hoje, ela não tem a informação correta. Eu acredito que ninguém tem essa informação correta. Porque hoje, como você vê, muitas pessoas falam que a pessoa morre no hospital com uma penoponia, coloca coronavírus. Morre de infarto, coloca coronavírus. Então, qual é a verdadeira realidade dessa situação? Até onde está se chegando a verdadeira notícia para a população? Então, vai existir agora muitas justificativas a respeito do estado de calamidade. Para se criar o estado de calamidade, teve aqui o decreto. Então, assim, nós precisamos entender a verdade de toda essa situação. E essa comissão, ela vai trazer pessoas da saúde, pessoas do comércio, pessoas do poder executivo e o nosso aqui legislativo para a gente entender a verdadeira realidade da nossa cidade também. Então, são essas minhas palavras. Obrigado, senhor presidente. Só para fazer uma correção aqui, o vereador Romildo fará parte também. Presidente, essa comissão, me permite aqui uma questão de ordem, essa comissão foi montada na suspensão dos trabalhos, onde todos os vereadores estavam presentes e essa comissão foi eleita dentro da nossa discussão aqui dentro. Qualquer alteração que for fazer agora, eu retiro meu nome da presidência e alguém toca essa presidência, por favor. Peço palavras, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Valdeci. Mediante essa fala do Cristiano Lopes, eu acho que está levando para um lado negativo para nós. Essa comissão, ela está sendo criada para estar ajudando nesse momento, mas lembrando que com comissão ou sem comissão, todos os vereadores dessa casa representam esse legislativo. Então, senhores, podem acrescentar mais, podem tirar, mas são todos os vereadores. Nós estamos enfrentando um problema sério, onde a prefeitura está tocando essa situação para nós. Nós estamos apenas para colaborar, participar de uma colaboração. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Romildo, antes da sua fala, consultei aqui o nosso diretor Gabriel, já foi votado com cinco membros, então, esse requerimento aqui não dá mais para ser mudado, então, foi votado com cinco, temos que respeitar aqui o regimento interno. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Como tem outros vereadores que querem participar da comissão, podem retirar o meu nome e coloquem o outro vereador que queira participar da comissão. A comissão está pronta, ou vocês extinguem a comissão, porque... Mas, vocês... Todos os vereadores podem participar, sendo membro ou não, todo mundo pode acompanhar. Questão de ordem, presidente. Eu acho que não vai ser isso que vai diminuir a participação ou aumentar a participação de alguém. Só questão de ordem, então, presidente. O Romildo havia pedido primeiro a questão de ordem. Senhor presidente, existiu mesmo, o Cristiano está correto, existiu a reunião lá, só que na hora das escolhas do nome, eu mesmo não vi, o Albino não participou e assim como nós temos cinco vereadores no PL, eu acho que alguém tem que fazer parte, o Albino quer fazer parte, mas também eu não acho justo também que o Cristiano tire o nome dele, porque é ele que sugiriu essa comissão. Então, eu acho que dá para entrar no conselho e no acordo. Questão de ordem, vereador Cristiano. Até para esclarecer, como eu disse lá dentro, então eu vou repetir aqui para que o público possa nos acompanhar, a comissão, ela está constituída com cinco membros, mas que todos os vereadores vão participar, como o Delano já disse aqui, como nós discutimos lá dentro, é uma comissão de trabalho, não é uma comissão de política. Então, todos aqui têm o direito de participar independentemente se está ou não na comissão. O que eu acredito é que quando se faz uma reunião de trabalho, a gente tem competências para determinar e fazer com que as coisas saiam do papel. Eu acho que esse é o motivo. Então, fica aqui o convite para que todos participem independentemente se está oficialmente ou não na comissão. A reunião será aberta para todos que queiram participar. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença para o ensinamento da sessão. Legenda Adriana Zanotto com 18 vereadores presentes e um ausente sobre a proteção de Deus. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos os vereadores, ao público, aos funcionários, à guarda municipal, à imprensa. Uma boa tarde a todos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.